I only called you in his house But the only time that I'll be back So I only... Olha o carro que eu fui Olha o carro que eu fui Olha o carro que eu fui Aposta comigo Ele vai terminar ou de primeira E vai fazer ou de segunda Ah bom, eu quero só ver se eu vi Tem isso mesmo que você tá falando Não, pode ver Olha o carro que eu fui Olha isso Nossa senhora, ferrou, mano Olha que já tá aí forte Sou eu, né, cara? Na moral Já era batendo a cara no pau aqui, Isa Nossa, jogaram poste na minha frente Mano, na moral, me assusta ver essas porra aí, Isa Fudeu Olha o Fê BMX tá em primeiro Fudeu Faleu Eu tô de baixo, cara Que? De baixo Hã? Não tô entendendo, mano Eu tô seguindo, cara Eu tenho que sair da corrida Eu tô de baixo, de baixo Olha aqui, ó Aposta com isso Ou vai terminar o Fabrini ou o Victor em primeiro Você vê? Bosta Véi Eu tava Eu ia fazer de primeira, Zé Nossa, o coração tá como aqui? Tá todo E as pernas? Não, as pernas tá tranquilo Mas foi o coração que embrasou aqui, mano Porque eu tava lá na frente Pera, deixa eu concentrar aqui Que o calado me concentra mais Ele porra faz o bagulho falando Eu não consigo, não Eu também não Fabrini caiu Eu dei Eu não Não vou nem tentar, cara Não vou nem tentar Caralho, eu vi o check-pont, Zé Eu tava no check-pont, Zé Alguém conseguiu já? Quanto rei Alguém conseguiu já? Eu não Eu não vou nem tentar O Victor já vai conseguir já, mano Ó De quinta, mano Na moral, ele vai conseguir, mano De certeza Ele é muito bom no seu bagulho Nossa, eu não acidente Eu vou parar aqui no seu zé Olha aqui, Igor Na moral, olha que zoado, mano Tem um monte de gente Nascendo aqui, véi Cê é louco? Caraca Dentro da barra que eu sou zé Tô em segundo Tô em segundo Consegui, Zé Sério? Aham Ah, vai te ferrar Vai te ferrar, não vai Consegui, mano Olha aí Ah, para de usar mod menu Mod menu, caralho Se tu olhar a live Tu vai ver como é que eu sou foda Aham Obrigado Ainda bem que só uma volta só Mitei, mano Mitei Segura, amigos Cara, eu tava doido pra fazer os Vaurides É na moral Quando eu vi ele no social clube lá Eu falei Meu Deus É ele mesmo que eu tenho que fazer Bora fazer repeteca Repeteca, caramba Você é louco Meu coração tá aqui a mil, Zé Eu entrei na potifaria, caralho Ah, quem tá em primeiro é o Buf Miserável Me ajuda aí Chupa, cuzão Mas mitei Não, mitou Você declara? Nossa, velho O coração tá como é que Zé Tá a mil Vai ser o vídeo do ano Especial de Dois mil inscritos Ó Ó quem vai terminar em segundo, hein Sambando na cara das inimigas Chovem Ah, pode ver Ai, meu Deus do céu Chupa, cuzões Chupa, cuzões